Olha aí, Vânia, como ficou mel. Uau, seu. Ah, agora consegui. Parabéns. Oi, gente. A nossa receitinha do dia hoje vim numa sequência aí, né? Vim com uma base transparente caseira. Vim na sequência vários e vários produtinhos, né? Com essa base transparente. E hoje, gente, tô atendendo mais pedido às notificações. Entraram, falaram. Vânia, façam um veja multiuso com essa base pra gente. Então, gente, eu vou tá fazendo agora pra vocês. E no final da receita eu vou tá mostrando os outros produtinhos que já foram feitos com essa base transparente. E falando de outra base que vai tá indo nos próximos dias aí pro canal. Que vai ser a base pra sabonetes líquidos e em barra, gente. Só que hoje aqui a gente vai tá fazendo, né? O nosso veja multiuso. Com uma base, vou tá colocando agora aqui. Tem dois litros de água, gente, que já tá aqui quase fervendo. Eu já tirei do fogo, coloquei nas vasilhas. Mas vamos tá usando aqui 500ml da nossa base. Olha isso, ó o problema. Olha isso. Tanto que ela tá bonita, gente. A grossura que ela já tá. Aqui, 500ml. Bem generoso. Ó a transparência. Disse aqui. Vou colocar aqui agora na nossa bacia. Porque com vocês, pra vocês verem o caimento dela, ó. Olha isso. Com a bacia, gente, transparente. Não tá dando nem pra vocês verem, né? Olha isso aqui. Que maravilha. Pegar tudo aqui. Porque não tá fácil pra ninguém, né, gente? Não deixar nada nos restinhos dos frascos, viu? Sobrou aqui. A gente lava uma louça ali. Ou passa uma aguinha. Olha isso aqui. Pega tudo. Aqui eu vou tá passando uma aguinha e lavando uma louça aqui. Então, gente, aqui. 500ml da base. Olha que bonito. Vou colocar aqui agora 100ml, gente, do nosso veja. Mas pode ser qualquer veja. Esse aqui é o original. Um veja, desde 500ml, vai tá dando 5 receitas. Aqui eu paguei 2 e pouco por ele. Vocês podem tá comprando aí. Vai tá fazendo várias e várias receitinhas. Vou colocar aqui mexendo. Pra tá vindo com a água ali agora, né? A água tá aqui do meu lado. Gente, é um perfume, né? Esse veja. Cheira limpeza. Cheira casa limpa. Olha aí, gente. Que maravilha. Vou assim, pra agregar bem. Colocar mais. Olha a transparência desse aqui. Maravilhoso. Vamos falar que essa base consome, né, gente? E a outra também, viu, gente? A outra base que tá indo aí. Eu vou falar pra vocês. Os que fazem cosméticos aí pra vender, vai ganhar um bom dinheiro com ela. Olha que maravilha. Colocar o restantezinho aqui. Pega até espuma, que não tá bonito, né? Como eu falo. Aí não tá fácil. Vou mexer bem pra encurpar. Olha que maravilhoso. É maravilhoso, gente. Essa base, ela adere quase todos os produtos aí do mercado, ó. É pra tá abrindo o leque de opções pros que estão fazendo pra vender. Olha que maravilhoso, ó. A grossura que ela tomou de novo. Vamos mexer bem pra encurpar. Maravilha. Olha isso. Um grosso vai tomando forma de novo, né? Simplesmente, gente, amigos e amigas, um sonho. Olha isso. Corpou bem agora. Agora vamos começar a colocar a nossa água que tá aqui, aos pouquinhos. Pegar aqui. Ao todo, gente, são dois litros, viu? Colocando e mexendo. Olha isso. Dissolver ela bem. Trazendo de volta. Olha isso, ó. Maravilhosa. Faz a água. Mexer bem. Tá ficando consistência ótima. Olha isso. Vai espumar, hein, gente. Vai começar a gente usar na limpeza aí da casa, de tudo. Mano, eu posso usar em tudo aí, viu? Vai tá ajudando bastante. Olha aí. Tem uma pré-dissolvida boa. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos colocar aqui o restinho daqui pra pegar a outra vasilha maior, viu, gente? Aqui do meu ladinho. Eu não vou tá dando parada muito. Fala, Vani. Eu não paro, viu, gente? Eu que dei lá no final. Pra não perder passo a passo de nada e dar certinho. A gente fica cortando demais o vídeo. Daí fica ruim pra vocês. Vou pegar o passo a passo certinho. Mais água. Vou pegar agora essa aqui. Tá aqui do meu lado, gente. Passar essa pra cá. Vamos continuar colocando aqui até completar os dois litros, tá? Vamos. A gente vai deixar esfriar. Colocando dessa forma e mexendo, ó. Essa espuminha, depois, no final, ela se aqueca. Olha isso. Que maravilhoso. Sem falar que vai ficar na mesma transparência, né, gente? Ó. Que bonito. Mais água. Aqui, gente, tá quase de morno pra quente, assim. Mas pro lado de fervendo, viu, Vani? É só pra encorpar bem, gente, os ingredientes. Que não tava na base, né? Por isso que eu não dissolvo ela com água fria. Só com água quente. Claro que a gente tá acrescentando outras coisas aí, gente. Já foi os dois litros de água perdendo aqui. Olha isso. Mexendo bem pra encorpar. Olha a transparência disso aqui. Tá parecendo que a gente não pôs nada. Parece que só tá água. Olha aqui que maravilha. A gente vai colocar duas colheres de sopa de sal aqui. Pra ficar aquela base... Vani, o sal, gente. Vocês sabem que ele é maravilhoso na limpeza também, viu? Ele entra em várias e várias receitas. Tá aqui, ó. O sal de cozinha. Vamos colocar agora. Primeira colher de sopa, gente. Aí, ó. Como falei pra vocês, a espuminha já tá se aquietando, ó. Colocar e mexer, viu? Vai espumar de novo, mas depois a gente vai deixar esfriar. Ela vai aquietar. Vamos pôr nesse momento, que na hora que esfriar, já tá na grossura que a gente quer. Vamos lá, isso. Coloquem e mexam bem. Deixa espumar, que depois vai aquietar mesmo. Ela baixa. Vou pegar a segunda colher aqui. Aqui do meu lado. Aqui, ó. Só mais desce e a nossa receitinha vai esfriar. Vamos ver se já foi. Vamos dar uma mexida boa. Mexer agora. Não tem nada não. Deixa essa espuma aí. Mexer pra encorpar. Já engrossou, gente. Na hora que esfriar, que a grossura todinha vem, viu? Mexer nesse momento aqui pra encorpar bem. Opa. Deu uma caidinha aqui na amiguinha, gente. Não tem problema, não. Mexida boa. Ele já engrossou. Olha isso aí, que maravilha. Mas na hora que esfriar, é como eu falo. Esfriou, ela vem bem mais grosso. Vamos dar mais uma mexida aqui pra encorpar bem esse sal. Olha isso. Que maravilhoso. Pra não deixar resquício nenhum que não dissolveu aqui, gente. Já foi agora. Olha que maravilhoso. Vamos deixar esfriar. Esfriou, a gente volta. Vocês já vão ver a grossura que tá esse aqui. Prontinho aí. Gastamos aqui pouquíssimo, né? Tá rendendo dois litros, né? Com cem mieles daquele ali. Tá fazendo quatro deles com a base. Coisa que a gente tem em casa mesmo, né? O sal. Uma receitinha. Agora, vou deixar esfriar. Assim que esfriar, eu volto com vocês. Vai ver. Rapidão. Tá bom? Gente, voltei aqui com vocês. O nosso vejo aqui, gente, já tá super frio. E olha aqui a grossura que tá. Poderia tá colocando mais água, gente. Porque o formato do vejo mesmo, ele é bem líquido. Mas, eu gosto dele grosso. E a maioria de vocês também, gente. Mas, se quiserem colocar, Vânia, eu quero ele mais fino. Eu posso colocar aqui mais um litro de água ou pode. E mais nada. Só acrescentem a água e mexam bem pra encorpar essa água novamente. E pode tá levando aqui pra três litros. Mas, eu quero ele nessa consistência mesmo. Mas, eu acho que a maioria também, gente. Porque, olha isso aí que maravilha que tá. Vai espumar muito, né? Um pouquinho aqui vai tá dando pra lavar bastante louça ali na pia. Limpando todos os eletrodomésticos. Fogão, né? E um desse aqui tá dando cinco receitas, né? Vocês comprem aí com um, faz cinco receitas. Vou tá pegando funilzinho ali pra gente colocar na garrafa. Só um minutinho. Voltei, gente. Já peguei nosso funil. Vou tá mostrando aqui. A nossa base, né? Como eu falei pra vocês, pra sabonete que tá indo aí nos próximos dias pro canal. O vídeo tá pronta. Ficou a base, gente. Margarina ficou um sonho. E ela dá acesso pras duas receitas. Tanto pra sabonetes líquidos, shampoos e sabonetes em barra. Vocês não tem noção. Com a base. E vai tá podendo fazer a receitinha e tá usando aí em seguida. Olha aqui. Vou tá pegando a outra aqui que eu já tirei pra fazer os testes. Tá mostrando de pertinho aqui pra vocês. Olha isso aqui. Que maravilha que ficou. Olha o tanto que ela ficou cremosa. Isso aqui, gente. Só triscar, ela dissolve. Sabonete, como falei pra vocês nos outros vídeos aí. Mornou ela. Colocou o sabonete ralado no copo do liquidificador. Pronto, gente. Só um minuto. Só vou tirar uma ligação aqui na tela do celular. Voltei, gente. Já tirei. Olha esse aqui. Como tava falando pra vocês. Então vai nos próximos dias aí. Vocês se querem atentos. Porque o custo dela ficou baixíssimo. Como o custo da base transparente aí. Agora vamos tá finalizando o videozinho aqui. Vou finalizar não, né, gente. Vamos engarrapar aqui o nosso beijo. Olha isso. Olha a grossura que isso aqui tá, gente. Olha isso aí. Olha o caimento. Tá pedindo mais água. Mas a amiguinha não vai pôr, não. Mas se vocês quiserem, como já passei. Eu acho que do jeito que tá aqui, gente, vai até pra quatro litros. Mas é melhor deixar bem concentrado, né? Ainda mais os que se fizerem pra vender, que estão fazendo. A pessoa vai comprar, vai render muito. Olha isso. Que maravilha. Quase encheu aqui já a garrafa. Olha a transparência desse aqui. Vou tá enchendo o restantezinho aqui. Já volto com vocês. Oi, gente. Olha aqui. Deu dois litros. Quais dois litros e trezentos. Olha aqui. Olha pra esse aqui. Olha a transparência desse beijo. Isso que estão fazendo pra vender aí, gente. A pessoa vai comprar e vai ficar satisfeito, viu? Porque ele tá super grosso, né? Então, além de comprar, ele vai render muito, né? A pessoa já vai comprar e já vai encomendar de novo. Olha esse aqui. Vou de pertinho pra vocês verem. Olha a grossura dele. E a transparência. Como falei, se quiserem mais fino aí, pode tá colocando aí até quatro litros de água. Mas é melhor deixar desse jeitinho aqui mesmo. Vou colocar uma água na bacinha que ele tava pra gente fazer o testezinho da espuma aqui pra vocês verem. Olha aqui a bacinha que tava. Vou pôr uma agulha aqui. Não vamos perdiçar nada. Mostrar pra vocês o que vai espumar. E aqui atrás, gente, já são todos os produtinhos que tá aí no canal com a base, ó. Tá aqui. Depois que terminar tudo, eu vou fazer um vídeo só pra falar pra vocês. Quantos produtos que a gente fez, né? Com a base. Já foram muito. Olha aqui, gente. Espuma, Vânia. Olha isso aqui. Só o pouquinho que ficou aqui, né? O crostado na bacinha. Olha isso. Não compensa. Quem fez a base aí já tem um leque de opções aí pra fazer a receita com ela. Olha isso aqui. Olha isso. Vamos finalizar o videozinho assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um joinha. Vânia, eu gostei. Mais uma receitinha aí, né? Pro canal, pra economia doméstica e pra tá vendendo. Vocês que não são inscritos ainda no canal, gente, se inscrevam pra tá ajudando o canal a crescer mais. A gente só tá no comecinho ainda. Vocês que são inscritos no canal, eu agradeço a cada um de vocês, gente. Siga o canal aí no Facebook e no Instagram. Fiquem atentos. Como eu falei, daqui a uns dias vai estar tendo um sorteio da panelinha. Já tô providenciando tudo. Vou aparecer num vídeo falando desse sorteio, como que ele vai ser, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha. Fiquem com Deus.